Não, fiz um ótimo trabalho feliz, nada mais do que na hora da gente descobrir quem é esse mequetré Eu posso ver o que tiro, faço questão Até que enfim nós vamos saber quem é esse muquerana O safado pegou as meninas do jojo Aterrorizou as mulher toda da minha favela Teve até a cara de pau de atacar o zira que na época era a minha mulher Tu sabe, tu sabe o perigo que ocorreu de mexer com o Juvenal Antena Eu só espero não ter uma surpresa Quem é o safado? Ele que aterrorizou todas as mulheres da favela Mas é o sufocador em pessoa Não, não, não sou eu Seja homem, reconheço o que fez Eu estou lhe falando, não sou eu sufocador Nem mais uma palavra Está tudo bem contigo, bicho? Ele não te machucou, não te fez nada? Não, sou de novo Mas eu estou com muito medo Muito medo Por isso, deixa ela ser jovenal Eu estou lhe conto dela Faça isso Vocês não se preocupem Porque esse safado não vai mexer com nenhuma mulher Nem aqui, nem na China Pode ficar despreocupada Os donal, o que a gente faz com esse animal? Leva ele lá para a associação Eu vou indo na frente esperar por vocês Eu só queria dar um sujo lá de junto